E ai pessoal vindo do seu programa aqui e chegou E eu to trazendo 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 um mod pra vocês Que é o da casa Vodora E bem Como é essa casa? Meio que você bota um bloco Aí sobe uma casa automaticamente pra você Mas como é que faz essa casa? Primeiramente a gente vai ter que fazer Eu to aqui com Tomanianos instalados A gente vai ter que fazer 2 blocos De diamantes Assim Isso 2 blocos Deixa eu diminuir o volume do meu minecraft 16 Então O que que a gente vai fazer agora? A gente vai botar A redstone em cima A redstone em cima E 2 blocos de diamantes Embaixo vai fazer um Diamant present A gente vai botar 2 redstone em cima E 2 blaze hood Embaixo Aí vai ter blaze hood present 2 redstone em cima De novo E pedra solta agora No caso clubstone Aí vai fazer clubstone present Headstone de novo Acho que agora é o ultimo Aí vidro Aí vai fazer O glass present E o glass present Aí a gente Bem A gente vai ter que pegar agora A redstone E fazer assim Uma cruz Um caso Um mais Um mais E a gente vai botar Dos lados Aqui os Negócios Só que tem que ser uma ordem Vamos descobrir a ordem Olha Tururu Carai Voltou pro mesmo Consegui Aí vai fazer esse skyblock Bem E esse skyblock O que que faz? É tecnicamente sua casa Já é esse sky aqui Esse mundo que eu gerei Gerou numa ilha O que que você vai fazer? Você vai colocar Em uma área plana É... Esse quadrado Que vai dar um lego Uma travada Aí vai gerar A sua casa Que no caso Tá ali em cima E pra subir até lá O que que você vai fazer? Você vai pular nesse bloco aqui Verde Aqui Merda Me fudir Ô carai Porra Porra Eu to ferrada Meu senhor Jesus Aqui Aqui Uuuuuh Sometime Na boina Já volto Porque Uou É só clicar pro lado Eu sempre me fudo Na boina Vou pegar aqui Aí Foi Ai cacete Você sempre vai levar um dano Enfim Essa casa É gerada automaticamente E Eu não recomendo Você Colocar Uma cama aqui Porque É... Bem Pode acontecer de Você tirar a casa daqui Que É... No caso Se você quebrar aquela pedra vermelha Que eu quebrei E... Bem Você vai perder os itens Que você guardou Na casa Mas eu acho que Quadros Tochas Essas coisas Vão continuar No... Seu... Vão cair Quando você quebrar E bem A casa é um pouco simples E nunca desça por aqui Sempre desça por ali Por esse negócio roxo E A casa é bonita Um pouco espaçosa É... É um bom lugar E... Bem É isso Hum... Eu recomendo que você tire todos os seus itens Quando você for Quebrar a casa Então pra descer É aqui Ó... Se teleporta pra cá E... Bem... Pra quebrar É... Simplesmente quebre Aqui Aí você tem que dar somente um toque Aqui nesse negócio vermelho Vai dar uma travada Pronto E... Bem Não é... Como é que eu posso dizer? Esse negócio Vai cair de volta Ó... As tochas caíram Quando você quebrou a casa Então... É... Quando você colocar de volta A casa vai gerar automaticamente Quando você botar esse bloco no chão novamente Por exemplo Eu vou colocar aqui Gerou a casa novamente Sempre vai ser a mesma casa Tá? Ó... Mesma casa Sempre vai ser a mesma Então galera Esse foi o vídeo Se vocês quiserem que eu mostre mais vídeos de mods Me avisem Que eu vou agradecer imensamente E... Valeu a todos que assistiram até agora Um grande abraço Fiquem bem Não... Roubei a intro... Ah... No negócio do Venom Mentira É... Então... É porque eu vejo muitos vídeos do Venom Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Clique em vocês Se gostou pra caramba Eu favorite o vídeo Que isso vai ajudar imensamente na divulgação E... Muito obrigado a todos vocês Um beijo Um abraço E fiquem bem Porra de novo Tchau galera